Pessoal, tudo bem? Vocês querem saber como eu fiz esse biscoito de polvilho? Arrasta pro ladinho aí, ó, que eu vou deixar o meu passo a passo. Muito simples, fácil e gostoso. Biscoito de polvilho doce, amadinha. Oi meninas, tudo bem? Vou fazer um biscoito de polvilho aqui, tá? Olha isso. Vou usar uma xícara de polvilho, meia de leite e uma colher de sopa. Aí eu vou ferver a água, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha só, meu polvilho já tá aqui, meu leite tá aqui. Vou ferver o leite, desculpa, eu falei água, eu falei errado. Olha só meninas, aqui eu coloquei o leite pra ferver junto com a margarina, tá? Pra poder escaldar o polvilho. É a primeira vez que eu faço esse bolinho, vamos ver se ele vai dar bom. Olha isso. Olha, o leite fervendo, aí nós vamos escaldar a massa, tá? Do polvilho. Olha só meninas, agora como o meu leite ferveu, aí nós vamos escaldar aqui, né? O polvilho. Se a massa ficar muito mole, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais polvilho. Se ela ficar muito dura, aí eu acrescento mais ovo. Aí a gente faz assim, ó. Porque a gente escaldou a massa agora, é assim que faz, tá? Deixa eu mexer aqui. Olha só como que ficou. Aí agora eu vou acrescentar um ovo aqui, somente um ovo, tá? Pra mim poder amassar ela. Vou acrescentar aqui uns pedacinhos de queijo, tá? Nada de muito, tá? Ó. E aí o ovo. Aí agora a gente massa. Cuidado, tá? Porque tá quente. Ó. Pega com cuidado, porque tá quente, viu gente? Olha só. Aí depois que você amassar tudo, às vezes vai grudar na mão. Mas não tem problema não. Depois você lava a mão que ela desgruda. Aí, ó. Ó, ainda tá grudendo a colenta. Aí você acrescenta mais um pouco de polvilho. Até ela soltar da sua mão, tá? Meninas, olha o ponto da massa, ó. Ela tem que ficar parecendo massa de biscuit. Aí a gente pega. Faz assim, ó. Enrola assim. Torce assim. E põe pra fritar no óleo. Olha o frio, tá? Ó. Olha só os biscoitos. É, a gente enrola assim. Ai, que coisa linda. E torce eles assim, ó. Tá? E aí a gente põe pra fritar. Como eu disse. No óleo frio, tá? Olha só, meninas. Vai ficar assim. Tá, ó. E a gente vai pôr no óleo frio pra fritar. Olha só. Ó, eu já liguei o fogo aqui. Acendi. Aí a gente coloca assim, ó. No óleo frio, tá? Pra não estourar. E elas vão crescer ainda um pouquinho. Ó. Tá bom? Assim, ó. Olha só, meninas. Fiz aqui mais uma remessa. Tem mais um pouquinho lá fritando, né? Vou mostrar pra vocês. Ó. Olha assim, ó. Aí tá fritando. Aí a gente dá uma viradinha neles. Com todo carinho. Olha que coisa linda. Perfeito. Olha, eu gosto deles mais moreninhos, né? Bem douradinho. E é isso. Olha que delícia.